O que determina a relação dólar-real? O que determina esse valor? Agora o real vale 4, vale 6, vale 5? Duas coisas, na verdade várias coisas, mas duas coisas principais. Primeiro, diferencial de crescimento. Então, se a gente for um país que cresce muito, provavelmente o nosso câmbio vai se valorizar. As pessoas de fora vão querer investir aqui. Então, vamos supor, no superciclo de commodities, que foi de 2003 a 2007, as nossas bananas, se a gente é a República das Bananas, as nossas bananas estavam muito caras. Então, a gente exporta minério de ferro, soja, essas coisas, estavam muito caras no cenário internacional. E a gente exportou cada vez mais e cresceu muito nessa época. Nessa época, o nosso câmbio bateu 2 e pouco. Assim, foi bem bom. Foi bem bom para o Brasil. A gente teve uma valorização importante do câmbio. Porque a gente estava crescendo como país muito. E muitos gringos queriam investir aqui. Então, o nosso câmbio valorizou. Então, diferencial de crescimento é uma coisa super importante, porque atrai investidor. E também diferencial de juros. Então, se o nosso país estiver pagando muito juros na dívida, na renda fixa, o gringo também olha e fala assim, vou investir com um juro de 10%. Legal. Aqui nos Estados Unidos, o juro é 1,5. É zero, muitas vezes. Aí ele manda o dólar para cá. Manda o dólar para cá. Aí valoriza o nosso câmbio. Eu quero entender assim, o que determina o valor ali? É um software? É um mercado? É um mercado. Quem que escreve lá agora vale 5,20? Todos nós. Imagina que... Vamos tentar imaginar a imagem física e depois a gente passa isso para digital. Mas imagina que tem 3 mil pessoas dentro de um galpão negociando o dólar. Então, eu falo para você, eu te dou 5 reais por dólar, por cada dólar. Aí você fala assim, ah não, eu te vendo... Eu não quero 5 reais, eu quero 6 reais. Aí a gente vai negociar. Aí sai negócio entre a gente. Então, você já vai embora da roda. Aí vai outro cara, ah não, eu também quero comprar dólar. Aí outra pessoa vai ofertando. E aí, só que acontece exatamente isso, só que na bolsa que é uma coisa digital. Então, tem uma fila de ordens de pessoas, empresas, CNPJs que querem comprar e uma fila de ordem de venda. E eles vão colocando os preços e quando os preços estiverem parecidos, sai negócio. Então, é que nem comprar a ação. É exatamente igual a compra a ação. E é isso que determina o preço. São cidadãos negociando dólar. É isso que determina. Eu achei que tinha outras coisas envolvidas. Eu nunca imaginei que era... É igualzinho a ação. Que era um cara de sunga em casa comprando. É um cara de sunga, claro. Em Maldivas, né? Geralmente, esses caras são... É o cara fazendo day trade. O cara faz day trade. Nossa, muita gente. Eu, inclusive, quando eu comecei na mesa de operações, eu comecei com cupom cambial, que é a forma brasileira de você negociar dólar. Então, eu fazia day trade de cupom cambial. Ah, então, o cara que está fazendo day trade hoje, ele está orientando o valor do dólar para todo mundo. É, ele dá liquidez, né? Tipo, o day trader, ele não vai conseguir transformar o patamar da moeda. Mas ele dá liquidez para muita gente. Então, por exemplo, tinha muita empresa que queria fazer um hedge, uma proteção, por exemplo, uma exportadora. ela queria exportar, mas ela não queria correr o risco da oscilação de preço. Então, ela exportava, mas já travava o quanto o cliente ia pagar, já fazia conversão, né? Então, ela fazia a proteção dela. Então, se o dólar caísse, ela ia receber aquele mesmo número de reais, porque ela já fez a proteção. E aí, eles cotavam comigo, né? Então, ah, Marília, eu quero fazer um frá para 2022. Aí, eu ia lá dar preço e fechava com a pessoa. Aí, depois, eu ia fazer, ia me travar no mercado, ou ia comprar ou vender e dar liquidez para o mercado. Então, eu comecei, uma das formas que, quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, na Mauá, foi isso que eu fiz. E aí, eu vou fazer isso.